Dan Carlos, vem o cruzamento, bola pra área, bate muito forte na bola, mas ela não sai não. O Bandeira diz que saiu, diz que ela fez a volta por trás, agora. Da onde foi o cruzamento? Pra ela fazer a volta por trás, só se tivesse um elástico na bola pra alguém puxar. Bandeira e Ato tem mania, às vezes, de apitar a coisa pelo... Não, passou alta, diz que foi por fora. Se ele bate de fora da área, pra ela ir no fundo e voltar, só com o elástico, Arnaldo. Mas o Bandeira tava bem colocado e acertou, a bola saiu sim. Não é possível, a física não permite. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível.